Há um suspiro pra vencer e o que me faz taquia Saber o tanto que é um PD Abonhei tanto pra aprender que a vida não dá mole Só Deus que me para crescer Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Jamais contei com a sorte, nem sei o que é isso Na luta da vida meu escudo é a fé que eu tenho em Cristo Ei, cê conseguiu entender Por mais que o mundo conspire Não vai derrubar quem nasceu pra vencer Porque presta atenção amigo, até mesmo na derrota É vitória, eu aprendo e mando um sorriso São dádivas da vida, o erro te ensina Que só conquista quem acredita Então vamos, mexe o pé neguinho, sai dessa deprê Que o sol já nasceu e eu vejo Deus sorrindo pra ti A vida ensina que só vai ganhar quem arrisca Não quem sempre desiste antes do fim Há um suspiro pra vencer E o que me faz taqueia Sabe eu tanto quero me perder Apanhei tanto pra aprender Que a vida não dá mole Só Deus que me para crescer Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Nunca foi fácil pra ninguém não Parasita não alcança nada Vamos pro corre então Yeah, nada é por acaso Para de pensar que as parada vai cair do alto O sol já nasceu, vamos correr A vida é muito curta e nós tem muito pra aprender Se não entendeu, vamos entender Que tudo que você planta, você vai colher E eu tô Há um suspiro pra vencer E o que me faz taqueia Sabe eu tanto quero me perder Apanhei tanto pra aprender Que a vida não dá mole Só Deus que me fará crescer Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Meu amuleto é a fé, a fé, a fé Tchau, tchau